Ildegard de Bingen Intervenção da Estrela Repulsão Declamação do Extase Eu sou Ildegard de Bingen Irmãos e irmãs na encarnação, primeiramente, demos-nos a paz Compartilhamento da Dádiva da Graça Eu não venho, hoje, fazer longos discursos, mas eu venho lhes propor, além das palavras, uma vibração e uma intenção Uma vibração e uma intenção que seriam, de certa maneira, nenhuma oração, nenhum pedido, mas, muito mais, uma declamação A declamação do Extase que vem colocar, em palavras e em vibração, o coro dos anjos, o canto dos anjos e o coro do Extase Juntando, assim, algumas composições realizadas durante minha última encarnação, após ter ouvido o canto dos anjos e o coro dos anjos O coro dos anjos e o canto dos anjos são o canto do Extase, aquele da morada da paz suprema Ali onde cada um de nós tem, ao mesmo tempo, sua fonte, sua origem As palavras que eu vou dar a vocês não são uma oração propriamente dita, nem, tampouco, uma simples afirmação Então, juntos, nós iremos, pelo verbo, penetrar em Shantinilaia Ao que eu me abraçar, vai se abraçar a mim Além de qualquer suporte, é a liberdade Liberdade é o Extase reencontrado, onde se exprime e se imprime o esplendor radiante da vida Não me abraçando a mais nada, a vida me abraça O ligante da vida é o amor, cuja manifestação é luz e vibração Além de qualquer aparência e além de qualquer sentido, eu sou a essência unitária de toda a criação Eu renuncio a todas as lutas, pela plenitude do amor Ao desaparecer em mim mesma, sobrevém a vida unitária Acompanhada pelo coro dos anjos e pelo silêncio do indizível, o Extase da vida unitária extingue, no que eu sou, qualquer medo e apreensão Ao desvanecerem os sonhos e as ilusões, descobre-se o amor fecundando a cada segundo, pelo seu canto e pela sua voz, na indizível felicidade da alegria sem motivo Eu lhe dou tudo, e eu lhe dou tudo de mim, a fim de que forje, no fogo do amor, minha eternidade reencontrada Ao desviar de qualquer aparência, ao desviar de qualquer sofrimento, eu descubro sua transparência Então eu vivo em você, como você vive em mim Uma vida de graças, ao mesmo tempo de plenitude e de vacuidade, ao mesmo tempo de beleza e de infinito Eu lhe entrego tudo o que termina a um dia, a fim de que cada dia, aqui como em outros lugares, jamais se é esse o Extase de sua eternidade e de minha eternidade Eu o deixo apanhar o que eu acreditava ser, a fim de abrazar o que não existe a lures, se não no que eu pude crer Você, única fonte, única paz, além de qualquer suporte, você me abarca, pois você jamais será uma perda possível Eu sou o que cada um é Eu sou o que me retém a fim de chegar até você, porque eu compreendo que você sempre foi, você sempre é, e você será para sempre, a fonte das fontes, o coração do coração Eu me deixo ser aspirada, colocando minha vestimenta de eternidade Você me desnuda, a fim de me vestir com sua glória, pondo fim a qualquer noção de distância, a qualquer separação Eu sei que eu vivo o que você é, seja o que for que eu viver O que eu sou é a vida Eu nada lhe peço para mim, pois eu sei que você preenche a vida Eu me instalo em sua presença, aí onde está o fim de toda a incerteza Então, ao desposar a liberdade, ao desposar a verdade, mais nenhuma sede pode me afetar Eu dou e eu darei tudo o que você me deu, nada mantendo, permanecendo no indizível amor do Braseiro de Fogo Instalada na vida, eu sou a eternidade e você é minha eternidade Você preenche o que eu sou, além de mim, bem como além de você Nós somos um, no amor e na liberdade Você e eu, livres, regando o espírito na fonte da verdade Nós somos então um Nós somos então essa alegria inefável Eu lhe confio esse mundo, a você que não conhece qualquer limite e qualquer freio e qualquer obstáculo Eu o acolho Eu abro minha porta Nada mais pode ser fechado no êxtase do que eu estou vivendo Em tal fogo de amor, devorando tudo o que era eu Você me convida para as últimas núpcias, núpcias de liberdade onde o êxtase é a única possibilidade Eu me dirijo a você, como a uma pessoa, sabendo que você é além de qualquer pessoa, além de qualquer forma Você, o amor que é eu Esse amor que é paz, que é alegria, que não tem necessidade de qualquer justificativa e de qualquer explicação Você é a única resposta, o único caminho Você, o único, presente em tudo No silêncio de meu templo, onde não emerge qualquer reivindicação, eu sou você Além de qualquer palavra formulada, além de qualquer pensamento manifestado, além de qualquer desejo, você está aí Assim liberada de minhas próprias barreiras, eu lhe abro as portas do ser Você, o amor, cujo canto é o êxtase, você, a radiosa presença que flui em tal uma água de fogo Você anima, em nós, além de qualquer memória e de qualquer forma, a alegria do êxtase e o regozijo de nossa paz Como nominá-lo, sem atribuir-lhe uma forma? Como nominá-lo, sem trair por mim as experiências ilusórias? Então, eu não o nomeio, nem o limito em meio a alguma forma Você que é a vida de todas as formas, você que anima todas as coisas e cada vida Você é o amor O êxtase e a paz são suas testemunhas e seus marcadores Eu me fundo em você, desaparecendo, assim, de mim Você é essa murada da paz suprema Você é o que eu sou Eu sou o que você é Sem distância e sem diferença Tendo declamado sua presença infinita Então eu repouso em sua paz, em sua plenitude e em sua beleza Amados do amor, irmãs e irmãos No momento em que o véu da carne não é mais um obstáculo para nós Essas palavras escolhidas, cuja reconexão e vibrância São a continuação dos cantos de eternidade que eu compus Eu as dou para vocês, nesse momento, no tempo do amor Essa declamação não é uma oração, nem uma meditação Ela é a verdade do amor, vivida pela vibração do êxtase Ao olhar para essas palavras, ao escutar essas palavras, vocês irão se aliviar de qualquer peso que ainda restar Eu estarei, com vocês e em vocês Ao ler essas palavras, vocês irão realizar o apelo da luz para a luz, e o apelo para o despertar Queiram aceitar a benção do amor Até logo Austris Dimensions, 22 de agosto de 2012 Tradução para o português Zuma Peixino Mensagem Atemporal